Por aqui, o homem da cuca. A cuca está de volta, né? Fazia tempo que não vinha uma cuquinha aqui pra redação. Agora tá de volta a cuca do roxo com Vitor Hugo Lindenau em clima de paz. Hashtag paz. Bom dia, Lindenau. Bom dia, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão na audiência. É, é verdade, o mundo tá precisando de paz, né? Vivemos um momento conturbado aí. Já tá fazendo 20 dias a guerra lá do Ramaz com Israel, né? Imagina como o sofrimento desse pessoal, dessas pessoas lá que estão envolvidas na guerra das... O que eu passo pra cá? Sofrendo todo tipo de adversidades, de subtração, de necessidades básicas, né? Perdendo a vida. É lamentável, né? E o pior de tudo, Eduardo, é que a coisa recém tá começando. A incursão pra entrada por terra, a recém tá sendo preparada, né? De Israel pra entrar na faixa de gás. Enquanto isso, o Ramaz tá bloqueando as estradas, né? Proibindo que a população se desloque e possa sair de lá da área de conflito. Muito triste isso. Muito triste. São dias já, mais praticamente três semanas, e não tem previsão nenhuma, né? Então, a recém é ofensiva de Israel sobre o Ramaz, que acaba sofrendo todo o povo palestino, que está ali adensado nesta estresta faixa de terra, que é a faixa de gás, né? E sofrendo aí os... as atitudes, né? Que não é o povo do palestino, mas sim esse grupo terrorista. É algo... Quando os terroristas, os bandidos, assumem o poder, né? É muito perigoso. Olha só que o chefe lá dos milicianos do Rio ofereceu lá quinhentos reais por cada ônibus incendiado lá. A partir daí, quando mandaram, parece que se não me engano é o Zinho, né? Mataram lá o sobrinho dele, né? Um dos comandantes lá. E existe lá guerra entre duas facções, mas o Comando Vermelho, realmente, o Estado não teve no seu momento oportuno um pulso forte e não está tendo devido ao afrouxamento das leis, não é? A proibição de entrada na polícia no morro, uma série de leis que privilegiam, né? Desarmam o cidadão, favorecem aí o crime. E aí chega num momento desse aí que a população fica toda refém. transporte público. O Rio de Janeiro está um caos se aproximando do final de ano, né? Onde que realmente eles têm aí um grande fluxo de turistas, né? E vão acabar sofrendo perto de todo mundo a respeito disso aí. Falando em turismo, Eduardo, olha só que interessante. Tu que é um, digamos, um repórter, né, global, já deve ter frequentado diversas vezes Gramado. Ah, sim. Tu já não foi assediado lá, terpelado na rua com aquelas ofertas de... Passeios. De passeios, e aí o cara começa num assunto e te prende ali e começa a oferecer uma diária no hotel e o cara está ali perdendo tempo e o turista, né, o frequentador de Gramado acaba sendo importunado, né, porque afinal de contas vai fazer um passeio e acaba ali, por questão de educação, dando alguns minutos de atenção e acaba ficando preso ali até se bobear por horas. Pois é... Após receber aí inúmeras reclamações sobre as abordagens, a Prefeitura de Gramado divulgou, né, na sexta, dia 20, o decreto 1491, que proibir a abordagem de turistas nas ruas com fins comerciais de qualquer ramo. A captação de clientes só poderá ser feita dentro dos próprios estabelecimentos. A nova medida foi discutida em uma reunião e promovida pelo Executivo Municipal com a presença do secretário de planejamento Rafael Bazan, o adjunto Fábio Berti e a Procuradoria Geral de Gramado. De acordo com a Procuradoria, somente em outubro foram mais de 6 mil reclamações nas redes sociais e 8 fala-cidadãos registrados por pessoas que se dizem ter sido coagidas e constrangidas, além de turistas que relatam não querer voltar ao município devido às abordagens. O decreto entrará em vigor dia 4 de novembro e foi assinado de forma emergencial devido ao grande número de denúncias relatadas. De acordo com os participantes da reunião, as abordagens não condizem com a cultura da cidade e descaracterizam a propósito de trazer uma ótima experiência aos visitantes de Gramado que vão lá conhecer as belezas naturais e tudo que Gramado oferece. Realmente é muito chato e constrangedor estar em férias e a cada passo ser abordado na rua com ofertas de estabelecimento. Então a pressão do ramo imobiliário acaba abordando a pessoa na rua, vai oferecer uma vantagem, começa aquele papo de uma diária de hotel e a pessoa acaba sendo presa ali numa situação que ela acaba se sentindo importunada e passa aquele sentimento de má educação se ela sair ali e acaba se tornando refém daquela situação. O que acontece então é que esse decreto proíbe essas abordagens, quem quiser vai ter que adentrar ao estabelecimento comercial para procurar de forma mais objetiva quem realmente vai entrar e não ser captado na rua. Queria também passar um recado aqui que hoje a Paula Pancosco vai assumir a direção do PL Mulher num evento na sede dos aposentados. Estão todos convidados, os simpatizantes, desejo sucesso a Paula nessa empreitada à frente do PL Mulher de Camacuã. O TSE vota aí pela inegilibilidade de Bolsonaro por oito anos. Olha só, o Regidor-Geral da Justiça, o Ministro Benedito, aquele do Missão Dada, a Missão Cumprida, parceirão do Lula, relator das ações de investigação judicial do eleitoral contra Jair Bolsonaro, votou já pela inegibilidade do ex-presidente por oito anos, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por ocasião da comemoração do bicentenário da independência em dois mil e vinte e dois. No mesmo voto, o relator condenou Bolsonaro e o então vice Walter Braganeta a pagamentos de valores de quatrocentos e vinte e cinco mil e duzentos e doze mil respectivamente. O relator salientou que Bolsonaro incentivou por meio de entrevistas e declarações que apenas seus apoiadores marcassem presença nas comemorações cívicas. Quer dizer, encheu, inundou a rua com milhões de pessoas e ele está sendo agora tornado inelegível por esse motivo. Bonito foi esse ano, que foi um vácuo, ninguém foi, foram as ruas e o que ficou marcado pelo sete de setembro deste ano foi o roubo das metralhadoras lá em Barueri, São Paulo, do paiol das armas. Então, a diferença de eventos que marcaram os dois, sete de setembro. O ano passado, com milhões de pessoas na rua e esse ano ninguém foi à rua, ninguém foi lá prestigiar, o que mostra que esse presidente que aí está não tem o apoio popular, não clama, não atende a população, só os seus mandados aí, os seus pau-de-arrasto que vão lá para fazer as devidas homenagens, mas aquela cena de bandeira do Brasil, ruas tomadas, aquele mar de gente, aquilo ali faz parte do passado. E o Bolsonaro está sendo agora condenado a pagar multa por isso. ao ponto que chegamos. Isso aí nos remete muito às situações de outros países, que nem a Venezuela, que os principais oponentes foram tirados do páreo, foram presos, foram tornados inelegíveis para que realmente não possam fazer nenhum tipo de oposição a quem está no poder. Nós, cada vez mais, nos distanciamos deste governo que poderia se dizer democrático, que realmente a democracia está sendo, pouco a pouco, sendo afastada. A militância convocada para a celebração do bicentenário da independência no curto do período eleitoral, como recebeu como derradeira missão mostrar a força da candidatura do investigado em uma luta do bem contra o mal, disse o ministro Benedito. Quer dizer, as pessoas perderam o direito de manifestação de irem às ruas. Eu, como estive à frente da organização do 7 de setembro de 2022 em Camacuã, guardo com muito carinho, com muito orgulho todo este movimento que nós organizamos, um movimento apartidário, que realmente pode ser chamado como uma das maiores manifestações públicas da história de Camacuã. Pode ser que não seja, não tem nenhuma pretensão de ter feito, mas realmente a quantidade de pessoas estão registradas em vídeos, em drone, era muita gente que foi à rua. Então, o sentimento, se a nossa gloriosa Camacuã se manifestou, imagine grandes centros como o Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais importantes, Brasília, que nunca viu ali a Praça dos Três Poderes tomada de tantas pessoas. E aconteceu isso aí, o Bolsonaro agora está sendo condenado e tornado ineligível por ter chamado tantas pessoas às ruas. É o nosso país, é as nossas leis. E o Benedito aí, mostrando que é um fiel escudeiro aí da esquerda, do Lula, aquele que deu tapinha nele lá, recebeu tapinha lá na posse, e que falou para ele ao ouvido que missão dada é missão cumprida, assim como outros ministros da STF, que agora há pouco tempo citou lá na Europa, que o Lula só é presidente porque o STF assim desejou, permitiu, etc. Na contramão também dos investidores, está sendo criado aí o imposto sobre grandes fortunas, o que poderá arrecadar 40 bilhões de anos? E o que seria o imposto sobre grandes fortunas? Isso cai muito bem no apelo popular, quem tem dinheiro tem que pagar, mas observe bem que todo esse dinheiro quando chega a ser acumulado, ele já passou por uma cadeia de arrecadação, já pagou impostos dos seus mais devidos, dos seus mais diversos, degraus de taxação de impostos, de taxar grandes fortunas, é taxar o capital, é taxar principalmente o investidor. Portanto, tributar a fortuna é tributar novamente, ou seja, fazer uma tributação. A campanha propõe cobrar alíquotas anuais modestas, de 0,5% para patrimônio de 10 milhões, entre 10 e 40 milhões, e 1% entre 40 milhões de 80 milhões, e 1,5% acima de 80 milhões. Entre cerca de 210 milhões de brasileiros, apenas 65 mil tem mais de 10 milhões de patrimônio declarado. O que acontece isso, quando taxar grandes fortunas, é realmente taxar o investidor. Maílson da Nóbrega, um ex-ministro da Fazenda e sócio do Tendências Consultorias, fala que com essa tributação, os ricos vão embora. Com isso, o país perde não apenas poupança, mas em muitos casos, capacidade empresarial. Então, quer dizer, taxar as grandes fortunas é taxar o investidor, é correr o capital estrangeiro, e o que nos trazem nos aproximam cada vez mais do governo socialista, que parece que tem lá as suas apelos, porque tem que fazer, porque tem que apelar, pode cair no apelo popular, mas na realidade não é isso que acontece. E o governo que tanto clamou pelas mulheres, acabou demitindo da Caixa Federal a Rita Serrano, mais uma mulher que abandona o governo para dar lugar a um homem do Centrão. e o Lula já fala inclusive de mais um ministério, vai terminar com 60 ministérios, haja espaço lá na Passa Transpoderes para montar o ministério. Pois a Rita Serrana, a Serrano, quer dizer, quem está lembrado, ela teve aquele caso lá com Pedro Guimarães, deu aquela fusarca lá que teria sido acusada de assédio, etc, 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 que foi o presidente da Caixa Federal, ela que era na época a única mulher do Conselho, foi uma ferrenha adversária, era uma voz dissonante dentro do Conselho da Caixa Econômica Federal, e acabou agora no governo do PT, virando a nova presidente da Caixa Federal, que acaba antes de fechar um ano, cedendo o lugar a um homem, é a segunda mulher, a dos esportes também, a ex-jogadora de vôlei, esqueço o nome dela agora, que também cedeu a sua pasta lá, quer dizer, sai mulher e entra homem do centrão para dar e acomodar os apadrinhados políticos, a Rita Serrano, que acaba ganhando perdendo a sua cadeira de posto mandatária da Caixa Federal. Olha só o que o governo de esquerda faz com a sua economia, e eu ainda fico impressionado que um encontro era urgente ainda para votar, a falta de dólares para pagar importação deixa argentinos sem gasolina, os navios estão lá em, não sei, possivelmente Mar del Plata, estão lá querendo atracar para descarregar a gasolina, no entanto, não existe garantia de pagamento, e sem pagar, sem o dinheiro cair na conta, acabam não descarregando, então, estão lá, esse governo aí, que já se aproxima dos 150% de inflação, e conseguiu ainda fazer com o primeiro lugar ainda nas votações o secretário desse governo da peronista que lá está, porém, agora a nova para o segundo turno, o Milley tem 50,7 contra 49% de massa, que é o massa é o candidato da situação, então, para te ver como é difícil essa mudança, mesmo o povo sofrendo na carne, não sei se é o funcionalismo público que acha, porque esses aí, segundo analistas econômicos, são os que estão garantindo a sua capacidade de compra, seu poder econômico, porque enquanto a população, a população comum, acaba perdendo o poder de compra. Então, uma pesquisa de uma consultoria diz também que quase metade dos leitores afirma, leitores de Burish, afirma que voltaria no libertário. A Patrícia, né, Burish, que era que ficou em terceiro lugar, ela deu apoio ao Milley, que o Milley que é considerado ali um liberal, né, e alguns tacham aí de extrema direita, mas enfim, é o contraponto aí, né, que vai acabar aí colocando essa nova oportunidade aí da Argentina sair do atoleiro. Não estou bem certo quando será a data aqui, não acabei não vendo quanto é que é a data aí, mas será, principalmente será um evento muito anunciado, né, talvez, quem sabe, retornando o Milley depois do Trump, nós tenhamos outro, outra orientação. Enquanto isso, né, Eduardo, lamentável aí que os milicianos ofereceram em quinhentos reais para quem incendiasse ônibus aí no Rio de Janeiro. Então, o caos que está mantido quando existe esse afrouxamento de leis, né, essa maneira, essas oportunidades aí de não condenar o crime, né, o secretário de segurança de Israel também fez essa leitura que ele teve oportunidade lá atrás de terminar com Hamas, mas aí entenderam que, né, que não era oportuno e o crime, quem tem o mal na cabeça, né, acaba voltando aí com toda a força. E diz, inclusive, uma frase aí que fala sobre a lei do retorno, né, que a lei do retorno é implacável, né, deixe que a vida se encarrega de dar a cada um o que merece. Na verdade, né, muitas vezes nesse decorrer desse processo aí, né, muitos inocentes, muitas pessoas são, sofrem, né, por esse andamento, mas eu acredito que a justiça, mais cedo ou mais tarde, ela acaba sendo feita. Se não é a justiça dos homens, né, acaba sendo aí feito a justiça divina. Tá ok, Eduardo? Uma fim de semana de tempo firme? Teremos? Pessoal, agora eu acredito que já está concluindo aí, né, com essa semana, agora foi boa, concluindo aí o plantio do arroz, né, e pelas notícias e informações que eu tenho, né, vão entrar quente aí para plantio da soja. O arroz, eu acho que até aceita um pouquinho mais de umidade, a soja tem que estar mais seco. não sei agora, não cheguei a olhar a previsão hoje, como é que está, mas uma chuvinha volta e meia é boa, mas se der, se também não chover, é melhor que aí, engrena aí, barragem cheia, semente no solo, precisamos disso aí, dessa tranquilidade para colher aí os frutos aí da nossa agricultura, que tanto alavanca a economia da nossa região, que nos torna um sinal de prosperidade. desejo então a todos um bom final de semana e até próxima semana que vem e hoje tem cuca, cuca da paz. Cuca da paz. Vamos comer a cuca da paz agora no intervalo, né, coisa boa. Tá certo. Hashtag paz. Deu rei, 38. 38, carteira de charme, de charme, de novo, cigarro é uma bagaceira. de novo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tchau, tchau.